Hoje para o Caso em TV eu vou falar sobre o menino feito em etapas durante a festa. O que é isso? Eu acredito que a festa tem começo, meio e fim. E de certa maneira, quando o convidado chega e ele analisa o que ele encontra no seu buffet ou nas bandejas dos seus garções, ele costuma se acostumar, ele prova, assim como uma etapa num restaurante. Você come uma entrada, você prova, dá 3, 4 garfadas e você já não tem mais surpresa nenhuma, porque você já acostumou com aquele prato. Isso é, ele já acostumou com aquele canapé. Então ele fica na expectativa de provar alguma coisa nova. Só que ao longo de uma festa de 6, 7, 8 horas, se você continua servindo os mesmos itens, o que acontece? Acaba a surpresa, acaba a graça. A surpresa é a graça da festa, a surpresa é a graça da vida. Então qual que é a minha proposta? A minha proposta é você desenhar um menino, que ele comece atendendo as expectativas de início e ele vai sendo modificado ao decorrer da festa, finalizando com aquilo que uma pessoa tem a vontade de comer na madrugada. Então você começa com um canapé leve, frio, refrescante, de um peixe, de um defumado, de um caviar, algo assim. E quando você chega às 4 da manhã, o seu convidado não quer mais comer aquele canapé leve, refrescante, de caviar ou etc. Ele quer comer um cachorro quentezinho delicioso, ele quer comer um mini sanduíche, ele quer comer uma fatia de um bolo quente que vai preencher a alma dele. Então a minha recomendação é, a minha dica é, conversa com o seu buffet, pode ser o do Pedro de Artagão, pra gente desenhar esse mini de acordo que ele vá surpreendendo a cada momento. Ele tem que ser um gráfico aonde ele vai trazendo emoções até o final e ele não fique parado. Essa foi a minha dica para o Casa MTV de hoje. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL